Bom dia, alvorecer! Hoje é sábado, dia 15 de abril. Quantas atitudes precisam ser moldadas em você para o alcance dos seus sonhos? Começa a reparar o quanto que você reclama todos os dias. Passe a perceber o quanto de tempo você gasta assistindo a vida dos outros. O quanto sabe, realmente sabe o que precisa ser feito e mesmo assim não consegue reunir as forças para fazê-lo. Não se deixe mais para amanhã. Comece uma tarefa e a termine. Coloque um limite de tempo diário em suas redes sociais. Diminua o álcool que você ingere para ter maior clareza mental. Adote um hábito saudável e faça ele todos os dias por um mês inteiro sem falhar. Nem que seja beber um copo a mais de água por dia. Tenha disciplina em fazer a sua lista diária de agradecimentos. A abundância nos circunda, mas ela só chega de verdade quando estamos a nos trabalhar, quando estamos com a mão na massa, quando realmente queremos. A vida não espera você ficar esperando o dia de amanhã para iniciar. E não se engane. Quanto mais você estiver fazendo, mais coisas aparecerão para fazer. Quanto mais você estiver ganhando dinheiro, mais contas vai ter para pagar, porque o seu padrão de vida irá subir junto com a sua prosperidade. Quanto mais amar alguém, mais precisará se dedicar a essa relação. Quanto maior a casa que tiver, maior o trabalho em mantê-la limpa e arrumada. Quanto mais o seu negrosso crescer, mais decisões difíceis terá que tomar. Essa é a realidade da abundância. Então esteja preparada para ela. E vem totalmente das suas atitudes criar essa realidade. Por isso que se auto-observar e se auto-corrigir é tão importante. A afirmação do dia é Eu cria novas atitudes em face ao que eu quero manifestar na minha vida próspera e abundante. E a meditação do dia é Abertura às mudanças Que está lá no módulo da meditação da quinta do Portal Avorecer. E eu sou a Gabi Rubi, sou a guia nessa jornada rumo ao seu avorecer. Um beijo e até amanhã.